Hoje vamos conhecer o projeto Albatroz, presente em várias cidades brasileiras. A unidade em Florianópolis trabalha com a coleta e com o fornecimento de informações que contribuem para banco de dados e políticas públicas para a conservação marinha. O Ponto Org está começando. Albatroz e petréis são aves oceânicas. Sete espécies de albatrozes e cinco espécies de petréis interagem com a pesca na costa brasileira. Estas aves vivem em alto mar a maior parte da vida e voam longas distâncias até ilhas da costa para se reproduzirem. Eles sofrem com a poluição dos oceanos, com lixo plástico e a interação com a pesca industrial praticada em alto mar. É uma captura que não é feita de forma intencional. O pescador, ao lançar o seu anzol com a isca para pegar os peixes, as aves que estão voando próximo do barco tentam comer a isca, acabam sendo fisgadas e arrastadas para o fundo do mar. Essa história me sensibilizou enquanto estudante. E eu criei, então, na década de 90, mais precisamente em 1990, foi criado o projeto Albatroz em Santos, para trabalhar junto com a frota pesqueira de Espinel, que utilizava o terminal pesqueiro de Santos. O projeto foi criado na cidade de Santos, litoral de São Paulo, e também opera nos estados do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Em Florianópolis, a sede fica no mesmo espaço da Associação R3 Animal, que trabalha com resgate, recuperação e reinserção de animais marinhos. Acho que a importância é esse trabalho conjunto, de todas as instituições, pesquisadores, que sempre trabalham em prol de um objetivo da conservação da espécie, que é o Albatroz. É um trabalho que se consegue fazer, eu acredito, sozinho. A gente sempre precisa de ajuda de um conjunto, que cada um tem uma visão, tem uma experiência, tem algo a contribuir para o projeto e para o banco. O foco do trabalho desenvolvido aqui é coletar e fornecer informações. Que informações são essas, Alice? E qual a utilidade delas? Essas informações podem chegar tanto por meio de amostras biológicas, que são coletadas de animais que encalham nas praias, ou que algum grupo de pesquisa acaba coletando, como também podem ser através de dados que os parceiros do Banco Nacional de Amostras fornecem para a gente. Então, essas amostras, elas são solicitadas por pesquisadores que têm vontade de fazer sua pesquisa, seja para doutorado, mestrado, trabalho de graduação, e muitas vezes têm dificuldade de encontrar. Porque essas amostras, elas são dispersas, muitas vezes não tem um site, ou não tem até alguma força para poder catalogar, e o banco se propôs a fazer isso e ter tudo ali no site organizadinho para que seja mais fácil. E muitas vezes também isso requer recurso do pesquisador, coletar as amostras. E a gente sabe que tem essa dificuldade financeira, e essas amostras, muitas vezes, estão coletadas. Então, ele não precisa coletar, basta solicitar, de repente, estar ali e fazer, então, sua pesquisa. A Alice nos mostra alguns materiais que são coletados, analisados, e que fazem parte do Banco Nacional de Amostras Biológicas. Como a gente tem vários animais diferentes chegando, vários espécimes de albatrosas e petreias, então a gente consegue coletar tanto órgãos em meio líquido, em meio congelado, e a gente tem essa capacidade, por exemplo, de ter um freezer a menos 80 graus para fornecer todo esse material para análise molecular. A gente tem também penas. Essas penas vão servir para a gente saber, por exemplo, onde essa ave se alimentou, se essa ave sofreu algum tipo de contaminação. O sangue do animal também é coletado e serve como importante fonte de informações. A alimentação, doenças, até filogenia, quando esses animais são aparentados, a espécie, às vezes o animal está na praia e pode estar já decomposto, mas se for um pouco de sangue, alguma coisa pode fazer também, descobrir já algum tipo de contaminação, enfim, N coisas é para se descobrir por sangue. O projeto Albatroz também tem como foco a educação ambiental. A educação ambiental hoje trabalha não só com os pescadores, mas com crianças nas escolas, através do programa Albatroz na escola, com lideranças jovens, através do coletivo Jovem Albatroz, e também com diversas outras frentes, como, por exemplo, o trabalho de divulgação em mídias sociais, o trabalho em eventos públicos e também na participação de políticas públicas voltadas à educação ambiental. Falando em política pública, o projeto Albatroz tem uma vertente muito importante na área de política pública. Nós somos coordenadores executivos e autores do Plano Nacional para a Conservação dos Albatroz e Petrés, um documento elaborado pelo IBAMA em conjunto com o terceiro setor, que é hoje coordenado pelo Instituto Chico Mendes e traduz a Política Nacional de Conservação de Albatroz e Petrés. Albatroz e Petrés são aves migratórias. O ciclo deles inclui vários países que assinaram um acordo internacional para a conservação no âmbito da Organização das Nações Unidas. A Patrícia é uma das oficiais desse acordo, vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre a importância desse acordo na prática mesmo. As nossas ações de conservação que a gente implementa como país aqui estão atendendo a demandas do acordo também. Então, tudo é muito bem articulado, tem reuniões frequentes desse acordo internacional no qual os países combinam quais serão as estratégias para a conservação. O banco de amostras, por exemplo, que a gente falou bastante, é uma das estratégias que foi discutida no âmbito do acordo internacional há anos atrás, inclusive com capacitações coletivas com mais de um país, no qual nos instrumentalizou para que hoje a gente esteja nesse ponto de ter um banco estruturado, um banco público, com uma cooperação técnica bastante forte, com o projeto Albatroz e CNBio e com a participação da R3 Animal. Então, a gente tem um banco bastante robusto e não surgiu do nada. Ele vem de uma história longa, inclusive de cooperação internacional, pela característica de migração que têm essas aves. O Albatroz e o Petrés são majoritariamente aves migratórias. Uma cooperação internacional torna tudo muito mais forte também. Vocês ganham mais força para as conquistas que são necessárias, né? Sim, na verdade, as conquistas são coletivas daí. Quando a gente conquista, por exemplo, no Brasil, quando saiu publicada a norma que preconiza o uso de três medidas simultâneas para evitar a mortalidade na captura da pesca industrial, essa mesma medida também foi replicada em vários países que usam a mesma estrutura de legislação e conseguem minimizar a mortalidade. Então, a gente se fortalece mutuamente. Funciona muito bem na Nova Zelândia, o Brasil, opa, vou continuar trabalhando dessa forma. Então, a gente se fortalece mutuamente, sim. E nessas reuniões, uma experiência traz conhecimento para outra e essa troca é muito grande, tanto de experiências técnicas, científicas, quanto políticas e de políticas públicas também. Imagina a riqueza, como você falou, né? O que funciona aqui pode funcionar lá, vai ser copiado. Quanta troca, né? Quanta evolução que acaba tendo em prol de uma causa, né? Sim. Verdade. As aves migratórias, elas sinalizam a saúde de um ecossistema onde elas estão inseridos. Então, a gente fala, não, eu não estou conservando só o albatroz ou só aquela espécie de petrel, eu estou conservando o seu ecossistema. Porque se ela consegue reproduzir bem nas colônias, é porque as colônias estão saudáveis. Se ela consegue vir para o Brasil, se alimentar, considerando que aqui é uma área importante da alimentação, boa parte do ano, na época não reprodutiva, elas estão aqui. se elas conseguem vir aqui, se alimentar e permanecer saudáveis é que estamos fazendo um bom papel na conservação dos nossos oceanos. Então, elas são indicadoras, sentinelas, digamos, da saúde dos oceanos. Por isso a importância, não só pela albatroz em si, mas como indicador da saúde dos oceanos que vão refletir até na saúde humana e nas próximas gerações. Então, a importância desse acordo de conservação extrapola a biodiversidade, é claro que tem esse componente forte da biodiversidade, mas também a saúde dos oceanos e o equilíbrio do planeta como um todo. Então, é algo bastante forte, por isso que a gente tem vários países engajados, as reuniões são muito frequentes e, assim, muita energia e muita estrutura de pessoas e instituições envolvidas. É bem... Fala um pouquinho para a gente sobre essa parceria com o projeto albatroz. Então, o projeto albatroz, ele participa do plano de ação nacional para a conservação dos albatrozes petreais desde o seu nascimento. É muito antigo esse plano, é um dos mais antigos do Brasil, se a gente considerar a história dos planos de ação nacional. Ele é desde 2006, ele tem publicado, mas muito antes já tinha essa discussão, e o projeto albatroz participa desde o início. Então, assim, é muito forte essa interação, o projeto albatroz tem na sua missão a conservação desse grupo, então, ele já entra com várias outras instituições, mas entra com um papel decisivo na implementação desse plano. E, ao longo da implementação, a gente identifica formas de parceria mais robustas ainda. Foi o caso do banco de amostras de albatrozes petreais. A gente entende que, para um banco público ter essa estrutura que tem hoje e o alcance, divulgação e uso, precisaria ser um banco público com participação de uma cooperação técnica mútua. E a gente tem essa cooperação fortalecida, inclusive formalmente, e cada vez na prática a gente vê mais isso funcionando e se fortalecendo. Como é que os pesquisadores acessam esse banco de dados? Eu sei que você também é pesquisadora, também acessa, então, ela vai explicar para a gente. Atualmente, eu sou licenciada do CMAV, do ICMBio, para fazer o meu doutorado, e o meu doutorado é com amostras do banco. Então, acho que eu sou um exemplo vivo de como se usa esse banco de amostras. por muito tempo eu estive na coordenação do Plano de Ação Nacional, então, eu participei dessa estruturação do banco, mas agora sou usuário. E como que o pesquisador, que quer iniciar sua pesquisa com a Batrosse Petres, tem perguntas importantes para a conservação e para a ciência? Como que ele faz? Ele entra no site, no BAP, no BAP.org, lá ele consegue acessar quais amostras estão disponíveis, tanto fisicamente, no banco, quanto também a informação, onde elas estão no país, e assim eles conseguem planejar a sua pesquisa melhor para responder as questões relevantes para a saúde dos albatroses, para a genética, para a conservação dos oceanos, para a indicação biológica do que eles representam em relação ao que acontece nos oceanos, né? Então, é uma forma bem democrática dessa informação estar disponível e o acesso às amostras é feito formalmente, daí pelo próprio site, está lá explicando como fazer, a pessoa manda uma mensagem, manda o projeto, o projeto passa para uma avaliação e depois, na sequência, as amostras são cedidas. O seu doutorado é sobre o quê? Saúde de albatroses Petres do Atlântico Sul. Então, é bem... Eu sou médica veterinária e trabalho com a questão da expressão gênica de fatores de imunidade e resposta a contaminantes e alterações antrópicas em gestão de plástico e como os contaminantes estão afetando a saúde dessas aves, porque entre as ameaças a pesca é a principal, mas tem outras também que estão chamando a atenção, como a poluição dos oceanos. Tanto é que esse ano, 2023, dia 19 de junho de 2023, é o Dia Mundial do Albatros. Até uma data muito especial para o Acordo Internacional os albatroses Petres e para o Planacap também, o Plano de Ação Nacional. Dia 19 de junho, a gente sempre tem um tema que chama a atenção da sociedade para a gente trazer essa conscientização. Esse ano é plástico, a ingestão de plástico por aves marinhas, em especial por albatroses Petres e como isso afeta as populações. Então, isso é um dos temas principais do meu doutorado. Como que o plástico, quando não é letal, ele afeta essa população em termos de imunidade, de reprodução, de longevidade. Então, essa é uma das questões que a gente tem estudado na saúde dos oceanos. E não tem jeito, o plástico é o grande vilão. Aqui no estado de Santa Catarina, a gente tem alguns alunos que trabalharam com isso, o Gabriel, por exemplo, cerca de 30% das aves que a gente já mostrou tinham ingerido plástico. Então, é bastante. Qual o efeito? Porque, às vezes, a ave ingeriu plástico, mas ela não morre disso de imediato, ela não tem obstrução. Então, o que acontece com a fisurgia desse bicho? Algumas perguntas ainda não têm resposta e a gente tenta se aprofundar até para depois refletir isso em políticas públicas de qual tipo de plástico impacta mais, qual contaminante impacta mais, o que a gente pode fazer como sociedade para minimizar os danos. Hoje conhecemos o projeto Albatroz que contribui para a conservação de albatrozes e petréis no Brasil. A sensibilização da sociedade quanto à importância dessas aves para o equilíbrio do ambiente marinho e o apoio dos pescadores também são fundamentais. E se você encontrar um animal marinho, é bom saber o que fazer. A gente tem ao longo praticamente de toda a costa brasileira o projeto de monitoramento de praias e ele tem só que daí então cada localidade vai ter um telefone para qual ligar então sempre entrar em contato com o órgão fiscalizador ou com o projeto de monitoramento de praias e entrar em contato com o órgão para que faça o resgate. Nunca fazer e tocar esse animal ou pegar por conta própria porque é um animal delicado a gente não sabe que tipo de enfermidade ele pode ter ou enfim o que pode estar acontecendo com ele sempre esperar o resgate especializado. O Ponto Org termina aqui até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.